A Ieda mora em Brasília e veio com a família passar o fim de semana em Pirenópolis. Como tinha feito reserva antes e conseguiu comprovar isso, a entrada na cidade foi liberada. Eu acho que tá certíssimo, porque previne, né? E cuida da gente. Mas quem não comprova é impedido de entrar na cidade. A prefeitura decidiu endurecer as regras para os turistas. Por isso, a cidade voltou a ter barreiras na entrada. A medida é para evitar a aglomeração aos fins de semana e feriados. Hoje nós criamos um método que é adesivar os carros dos moradores, entregadores, trabalhadores. Então hoje tá sendo feita a adesivação desses carros e também a verificação de reservas. Então nós estamos direcionando para as duas filas que o fluxo aconteça, né? E não haja grandes filas na entrada da cidade. Também está liberada a entrada de pessoas para visitar parentes que morem em Piri, desde que haja comprovação. O decreto faz ainda alteração de funcionamento de estabelecimentos do ramo turístico. As hospedagens podem funcionar com até 80% da taxa de ocupação. Já bares, restaurantes, lanchonetes e atrativos naturais podem funcionar com no máximo 65% da capacidade total. O toque de recolher continua. Restaurantes e bares só podem ficar abertos até meia-noite. As atividades físicas e jogos recreativos na beira do Rio das Almas podem acontecer de segunda a sexta-feira com no máximo quatro pessoas. Com distanciamento mínimo de dois metros e uso de máscara. Para visitar as cachoeiras, agora também é preciso agendar horário e também o tempo de permanência. Os visitantes só podem tirar a máscara para entrar na água. Em caso de descumprimento do uso de máscara, a multa é de 100 reais. Já no caso de aglomeração, o valor é bem mais salgado. A multa para o estabelecimento é de 10 salários mínimos por descumprimento do decreto e por aglomeração ou descumprimento de vias é mil reais por CPF.